E essa é a feira da galinha caipira pessoal, de Campina Grande, Paraíba Vou registrar mais uma feira aqui, da galinha caipira aqui pra vocês Olha o carro do peixe aí, beleza? Se inscreva no canal, você que não é inscrito ainda, deixa um like Pra fortalecer aí o nosso trabalho Compartilha aí os nossos vídeos E eu tento iniciar aqui, vamos falar pessoal Dá uma jota mangueira pra irrigação Precisa de mangueira aí pra irrigar a tua plantação A jota mangueira tem as mangueiras ideal Lá você encontra a mangueira de 1 polegada, 3,4 e meia polegada Lembrando que é rolo com 100 metros E se for região do Campina Grande, próximo aqui Até 20 rolo eles entregam A distância maior do estado, combina a entrega aí com o nosso amigo Jardel Lembrando que a jota mangueira também trabalha com grão de polietileno E vamos dar início aqui né pessoal Como sempre aqui, com o seu Del por aqui Bom dia Dona Neném Bom Neném da galinha, é isso mesmo? Pode ser né Dona Neném? Olha aqui ó Bastante galinha aqui ó Seu Del Essa é a 51 né Dona Neném? É, tá de 18 reais Tá de 18 hoje né? 3 por 6 R$ 18,00 R$ 18,00 R$ 13,50 aqui ó Três galinha por R$ 50,00 Dá 3 toneladas né Dona Neném? Quase doce, né? Quase doce, né? Quase doce que na galinha dessa aí ó Boa Aí tem aqui também Ah hoje ele trouxe bastante T deserved Tá sobrando essa Paturinha Cesar doce VIP Tem aí que no casal de Paturi né? T T行 R$ 30 aqui o casal do Patuí, pessoal, olha cada fatoria bonita aqui, né? R$ 30,00, eita galão aí, R$ 30,00, pessoal, olha o tamanho desse galo aí, mano, R$ 30,00, aí, R$ 30,00, aí, vai levar um, vai levar um, aí, fica aproveitado, hein, galão aí de que, 4kg, dá mais, 5kg, 5kg aí, por R$ 30,00, vai pra panela, aí tá certa, vai pra panela, vai pra panela, aí sim, a matriz tá quando, né? R$ 45,00, aqui a matriz, R$ 45,00, tá bom, pesando quase 5kg ali, toda semana aumenta, né? Aí, sobre a hoje, tem esse pavão aqui também, R$ 500,00 aqui, o casal do pavão, casal do pavão aqui, R$ 500,00, isso deu, Tem esses guinezinhos novos, né? R$ 20,00 R$ 20,00 é um guinezinho novo aqui, frango atuinho de guiné, né? Mas as peruas suas, a conta? Os R$ 50,00 aqui, ó. As peruas, minha, secta R$ 50,00, né? A conta que já deu, os 4? 15 mil reais. R$ 15.000 aqui. E a galinha capoeira? A galinha está acima de R$ 20.000. R$ 20.000. Galinha está acima de R$ 20.000. E esses aqui, né? Do grande ou do médio? R$ 0.000. É o grandão. Vai quanto, né? R$ 40.000. R$ 40.000. Agora é o Guiné. Esse é o grandão mesmo. É do grandão, porque ele não é novo, né? R$ 3.000. R$ 3.000. Não é novo aí. Mais de R$ 3.000. 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 Mais de R$ 2.000. R$ 100.000 aqui. R$ 2.000. Ah, só tem mais ali. Hoje só temos mais pavão. Temos mais pavão aqui, ó. Temos mais pavão, pessoal. Tem mais aqui, ó. É o meu preço que entra o casal? É. R$ 1.000 o casal ali. Ela vai usar a bonita aí, tá vendo? Tem outra aqui também, ó. E se eu der a troca, ó. Temos mais pavão. Obrigado, seu Deus. Valeu. Valeu, bem. Seu bigode. Bom dia. Bonita, hein, seu bigode? Eita paz. Tá tudo na paz por aí, né? Sim, tchau. Tudo tranquilo, graças a Deus. Ah, quer comprar bode aí? Comprar. A quantas esses bodes, seu Deus? Não dá, né? Seu oveja parida é 650. 650 parida. Parida com dois. 650 parida com dois aqui, ó. A ovelhazinha. E o bodinho aqui? 150. 150. Ah, esse seu bigode também vem de ovelha, vem de bode. Não, seu bode? E a partir de quanto hoje aqui, seu bode? aqui rapaz é a partir de vinte conto de vinte conto a partir de vinte conto tem aqui ó tem umas frangas, tem uns frutos aqui sua bigode aqui ó é aquela outra boda boa sim a boda boa danada essa boda é quanta? quanto sua bigode? essa boda é cento e setenta aí a boda boa primeiro aí do seu bigode aí tá vendo? é o seu bigode e a de vinte eu vendi aí ainda tá pra vender a de vinte aqui ó quanta ela senhor vai? setenta? sessenta mil aí ó sessenta mil emplacada tudo em ok tudo no meu nome tudo no seu nome fala o telefone pra vender essa de vinte logo telefone é oito seto dezenove noventa deve ter na hora chama seu bigode? chama patroeta do gol vai na hora faz negócio faz negócio só boda os peru a seu não os peru não é não outra pessoa né é do meu vizinho é do vizinho obrigado sessenta boa feira tudo de bom se Deus quiser diga lá o diga lá o seu Zé Pereira Zé Pereira no Acre ele deixa que demora ele vai vim ele falou então então demora é isso aí é simbora é simbora é simbora negociar aqui é e bater papo bater papo verdade a nossa na hora tem dinheiro vem logo é simbora Tá pedindo quanto dele? Oitenta. Oitenta aí, ó. Peruzão bonita aí, ó. Oitenta. Oitenta é quanto? Dá o equipe, velho. Oitenta reais. Oitenta reais, ó. E galinha aqui é vinte. Vinte, quantas galinhas? As galinhas vinte aqui, ó. As galinhas vinte aqui, ó. Vinte as galinhas dele aí. 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 Vinte as galinhas de raça. Vão um minho de Cariatá, ó. Bom dia, amigo. Bom dia. Vinte as galinhas. Cadê as galinhas? Galinha, peruas. Tem preço hoje ou não? Tem preço hoje. Tá barato. Tá barato? A quanta? A trinta. A trinta. As peruas e as sessenta as peruas. Sessenta reais as peruas. Sessenta reais. Sessenta reais as peruas aqui, ó. E trinta é o galinha aqui, né? E aqui a minha conta aqui dentro? Aqui o mesmo preço é a trinta. Trinta também. Ô, Matheus. Isso aqui, a conta é essa aqui, ó. Isso aí o casal é cem reais. Cem reais o casal aqui. Mas é dois fêmeas, né? Ah, é dois fêmeas aí, né? É, dois fêmeas. Cem reais. Cem reais aqui, ó. Tá aqui, ó. As galinhas tá saindo a quanto hoje aí, Matheus? A trinta também, hein? Ah, essa galinha aqui é trinta e cinco. Trinta e cinco. Enrolada. Enrolada aí. Tem dez bichos. Nove fêmeas e um macho. Nove fêmeas e um macho. Bora, Ramin. Vamos, cuida. Vai mandar alô pra cá. Vai mandar alô hoje ou não? Vai mandar alô lá pra Luzinato do Cariatá. Barraca do Trevo 1, Trevo 2. Começou. Lá pra Benono. Como é que é, Matheus? A Ito. A Ito também. A Ito não. A Novo, Pajota. Pajota. Pessoal do Cariatá e de Itabaiana. Zé Marco e Silva. Na hora. Valeu, tamo junto, Ramin. Tamo junto de misturado. Hoje trouxe muito peru, hein? Rapaz, é pra ir. Ah, quanta esses peru? Sessenta, setenta. Sessenta, setenta. Depende do tamanho, hein? Aí, por causa de peru aí hoje. E as galinzinhas? As galinzinhas aqui, a quinze. A quinze. A quinze. A quinze. A quinze. A quinze. Alô, Jair. Obrigado. 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 Um abraço. Como é que tem aqui? É. A partir de quanto aqui, mano? O que é? O pato. Quatro na razão de trinta. Trinta o pato. Aí tem um ganso africano. É, trezento. E esse comum? Comum é cento e... Vinte, cem reais. Cento e vinte, cem reais. Aí, linda que eu, hein? Esse aqui é lá da... O que é o meu nome? É, Chacra Vitória. Chacra Vitória. Chacra Vitória lá de Guarabira. Aí, ó. Eu chego ali, ó. Oi, Jair. Simões aqui é seu? É. Olha, tá bonito, hein? A quanta hoje aí? Rapaz, isso aqui eu comprei a dez que vai chegar a doze? A doze vende. Bate de doze aí, pessoal. Bate de doze aí, pessoal. Bate de doze aí, né? Bate de doze aí, tá vendendo. Bate de doze aí, tá vendendo. Obrigado, chefe. Valeu. Show! E aí, show. Belezinha? Filé de verdade. Filé de verdade. Vou lá, Guarabinha. Eita, balançar, ser do pé. Nem o dono vê. Nem o dono vê, hein? É, vai. Eu quero ver. A goiaba tá bonita aí, hein? Não é. Doze. Doze. Olha, que é o goiabão. A goiabão bonita, hein, rapaz? Você arranhasse não pra tirar ela? Cara, não tem espinão. Tem espinão. Aí é moleza. E essa manga? Dez por cinco hoje. Dez por cinco hoje. Manga e espada. Manga e espada aí, ó. E a manga também? Um real seis é cinco. Um real seis é cinco. É a barca do show. É a barca do show. É, cinco tem uma coisinha. Na hora. Aí, mamão. Três reais. Três reais. Abacaxi. Abacaxi é dois. É, dois reais abacaxizinho aí, ó. É, hoje o show botou furando. Só não leva quem não quer. Batatinha do mato. Raridade. Aí, cem reais o filho. Na hora. Pode ser, moça? Show, valeu. Tamo junto. Olha a filha, uma mulher bonita. Essa é fiel, hein. Toda quarta-feira ela tá aqui, hein. Essa aí é cliente fiel mesmo, hein. E o peixe tá bonito. Bom dia, meu chefe. Bom dia. Tá quanto peixe hoje? Dezesseis. Dezesseis. Quatorze. Quatorze. E dez aqui, ó. Já leva tratadinho, hein. Aí, primeira de luz. Valeu. Valeu. Obrigado, boa feira aí. Tudo bom? Olha, hoje tá bonito aí o queijo, hein. Tá bom, o queijo hoje tá bom, hein. Rapaz aí, ó. Olha aqui, pessoal. Primeira mesmo. Primeira aqui, a barraca do queijo aqui, ó. Tá quanto? O queijo de quase um tá vinte e três reais. Vinte e três, vinte e três. Aquele mesmo jeitinho. Aquele mesmo jeitinho. O soço salgado, olha. Vinte e três reais. É queijo pra... E o manteiga? Toda região. O manteiga tá vinte e oito. Vinte e oito manteiga. Quem quiser vir comprar, pode vir. É aqui na barraca aqui, ó. Na barraca do Batista. Do Batista aqui, ó. Do lado da feira da galinha aqui, ó. Isso. Tá no peixeiro. Tá no peixeiro aqui. Vem comprar queijo. De qualidade. Tá no peixeiro acabando. Valeu, meu amigo. Obrigado. Na hora. Esse é o resumo aí, pessoal. Da feira da galinha caipira. Um forte abraço aqui pra Seu Rosange do BRS Capinha Sul. Toda quarta-feira, Seu Rosange tá aqui na feira do Gado Capina Grande. Vendendo as mudas do Capinho BRS Capinha Sul e de BRS Curumim. Prestando aí fazer uma vazão pra sua propriedade, Chaco, Fazenda. Seu Rosange tem as mudas do Capinho ideal. É o BRS Capinha Sul e BRS Curumim. Comendo a tira aqui na feira do Gado Capina Grande. Paraíba. E a feira da galinha tá aqui. Movimentada. Bastante aves aqui. Pra todos os gostos.